Você nunca percebe quando seu gato está doente? Apresentamos algumas indicações que vão ajudar você. 1. Seu gato come pouco. Como a gente, quando os animais não estão bem, eles não conseguem comer direito. Então, se a falta de apetite persistir, procure um veterinário. 2. Seu gato não sobe mais em lugares altos. As partes altas da casa costumam ser o lugar preferido dos nossos bichanos. Se ele prefere ficar no chão, verifique se não é um problema de articulação, por exemplo. 3. Seu gato está muito preguiçoso. Mesmo que ele esteja pacato, se ele está quieto e dorme o tempo todo, não é bom o sinal. Corra para o veterinário. Por último, 4. Fique atento às expressões do seu gato. Orelhas caídas e olhos meio fechados podem ser sinal de doença. Procure um veterinário ou converse com o farmacêutico. Orelhas caídas e olhos meio fechados podem ser sinal de doença. Orelhas caídas são sinal de doença. Orelhas caídas são sinal de doença.